Não, 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 não foi isso não, não foi isso não, não foi isso Por que você viu o Baldi perto de mim? Não, o Baldi que eu chutei sem querer Sem querer, eu fui embora 3, 2, 1 Fala galera Beleza, aqui é o Reinaldinho e ta começando agora mais um video aqui no canal e hoje galera, nao trazendo aqui os meus amigos como vocês podem, viu? Meu querido amigo Brenner, uhuuu Meu querido amigo Hugo E a minha querida amiga Laissa Pra fazer, galera, um super mega ultra desafio de resistência Que não vai ser nem um pouco fácil Hoje, galera, o desafio vai ser o seguinte Quem conseguir ficar mais tempo em cima de uma perna só, ganha A gente além de ter que ter resistência no joelho e na perna A gente tem que ficar equilibrando, mano Porque, juro, tenta defender o sucesso na sua casa É muito fácil desequilibrar É muito fácil desequilibrar mesmo Então, assim, vai ser um desafio bem complicado Vai ser um desafio bem difícil E, assim, galera, quem conseguir ficar mais tempo durante um pé só Vai ganhar um incrível prêmio de... Uma barra de ouro Meu Deus! Tá achando que é fácil, sabe? Falar de ouro Tá achando que é fácil, né? Uma barra de chocolatezinha Se não gostou, paciência É o que temos de prêmio pra hoje Vai ser uma barra de chocolate E, assim, vamos agora às regras Prestem atenção Não vale encostar os dois pés no chão A partir do momento que você escolheu Qual vai ser o seu pé de equilíbrio Você não pode encostar o seu outro pé no chão Em hipótese nem uma Se você, por algum motivo, quiser trocar de pé Também perdeu Posso ficar assim? Pode Posso ficar assim? Pode Então eu posso ficar assim? Do jeito que você quiser Só não pode encostar o outro pé no chão E, de resto, galera, pode tudo, entendeu? Se você quiser andar pra ir no banheiro, você pode Se você quiser andar pra ir pra cozinha Pegar alguma coisa pra comer, você pode Desde que você não encoste o outro pé no chão Antes da gente começar esse desafio pra valer Eu já queria pedir pra vocês que estão vendo esse vídeo Não esqueçam de deixar o like Vamos bater nesse vídeo 100 mil joinhas Batendo 100 mil likes Eu trago mais desafios de resistência Como esse pra você Eu trago mais desafios malucos, mirabulantes Assim, aqui no canal Então não esquece de deixar o like Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito Não se esquece também de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Se você não me segue no meu Instagram Me segue aqui, arroba Enaldinho Me segue no meu TikTok, que também é Enaldinho Então, galera, antes da gente começar essa prova de resistência pra valer Vamos ver então quais as pernas que os participantes vão escolher Pra ficar se equilibrando Larissa, qual vai ser a sua perna? Primeiramente, eu vou tirar essa sandália Que ela escorrega E eu vou ficar em pé na perna direita Direita, tá O meu querido amigo, qual vai ser a sua perna de apoio? Eu vou ficar na direita também Direita também? É, eu vou ficar na direita Ok E você, Brenna? Só pra ser diferente, eu vou ficar com a esquerda Com a esquerda? Isso Eu, no meu caso, galera, também vou ficar com a perna direita Com perna de apoio Vamos começar o desafio? Bora! Peraí, peraí, qual a perna que eu estou ali mesmo? A direita A direita Só o break com a esquerda Só eu, sou diferente E assim, ó, não vale sentar nem deitar não, viu? Tá bom A gente vai colocar um cronômetro aí na tela pra vocês poderem acompanhar Quanto tempo nós estamos durando com uma perna só E agora, ó, todo mundo com uma perna só Já? Vamos começar, ó Vamos começar o desafio em 3, 2, 1 Valendo! Ah, meu Deus! É, a partir de agora é resistência e equilíbrio, entendeu? Ai, parece que é fácil Ai, parece que é fácil Ai, olha o Breno como é que tá Nossa Tá dançando? Eu rodei, velho Quase que eu caí Meu Deus, é muito difícil Nossa, velho Ai, é muito difícil O Breno tá me deixando todo Ai, ai, a panturrilha pega, entendeu? E a gente tem que ficar aqui, ó Se equilibrando de uma forma imensurável Como vocês podem ver, é muito difícil ficar equilibrando Parece que a gente fica dançando pra manter equilíbrio Mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui perto dos meninos Porque eu vou acabar me desconcentrando Eu vou ficar em outro ambiente Então, tchauzinho pra vocês, galera Eu que não vou ficar aqui Beijo pra vocês Essa ajuda do Breno daqui Eu não sei se eu posso confiar muito Então... Pode, pode Não, vou ficar só esses 30 segundinhos aqui Tchau pra você também Vai embora Eu não sou bobo nem nada Onde você tá indo? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá fechando até a cortina Pra que isso? Eu vou continuar aqui concentrada Focada num ponto só Porque quando eu fiz balé Eu aprendi isso Ponto de equilíbrio É você focar num lugar só Ficar olhando pra um ponto só Você vai continuar equilibrada Até o final do desafio O que você faz com a perna só, Naldinho? O que? O que você faz com a perna só? É um desafio Se eu encostar o outro pé no chão Eu perco, entendeu, Rosa? Tudo isso Aí se eu encostar Eu perco o que eu tenho De uma barra de chocolate Nossa, que chique Preciso pegar um copo de água Ai, o vento me ventou Aqui quase eu caio Tá difícil, galera Isso aqui faz mais esforço físico Do que três horas de academia É muito difícil Deixa eu colocar esse copo aqui Depois eu pego ele Paciência Tá tudo muito escorregativo aqui, galera Eu tô meio que ilhado Eu vou ver se eu venho Pra esse outro lado Daqui a cima Ai, ai Ó, então O que que acontece? Eu não quero encontrar nenhum deles Porque eu sei que se eu encontrar Algum deles Eles vão querer me atrapalhar Então se alguém aqui Me viu Mentira Ninguém me viu Eu vou embora Tchau pra vocês Eu vou me esconder Eu vim aqui pro escritório Pra ver se eu acho alguma coisa Que possa me ajudar Mas não tem nada Não tá desligado Só tem cadeira Mas eu não posso sentar na cadeira Então Quer saber? Eu acho que eu vou Lá pro estúdio Porque Eu não vou conseguir fugir dessa escada não Vamos lá Deixa eu tentar Passar aqui Consegui Bom, galera Eu continuo muito bem concentrada aqui Tá tranquilo Exceto pelo vento, né? Que de vez em quando Bate um vento aqui Dá uma desequilibrada Mas isso não vai me abalar Eu vou continuar aqui Bom, gente Não tá nem um pouco fácil Esse desafio Essa ideia de ficar equilibrando com uma perna só É muito difícil Inclusive, mano Vou pegar essa vassoura aqui, ó E vou fazer uma espécie de apoio De bengala mesmo Que assim eu acho que eu vou conseguir durar o desafio mais tempo Cara, eu consigo fazer dessa forma assim, ó Consigo usar ela como se fosse um apoio fixo E assim Eu acho que eu vou conseguir durar nesse desafio mais tempo A minha casa, como vocês podem ver Tá cheio de entulho, de obra Então assim Dificulta um pouco Mas eu acho que eu tô conseguindo me sair bem Esse vai ser um desafio Que provavelmente não vai durar tanto tempo Que nem os outros Porque, mano Além de ter que equilibrar Muito É muita força que a gente tem que fazer na perna Na panturrilha Então não vai ser fácil Mas eu acho Que eu tô conseguindo andar muito bem Quase caí Mas eu acho que eu tô mandando bem Uma dificuldade muito grande que eu vou ter agora Vai ser subir essa escada Mas vai ser bem difícil Vamos lá Tá quase Eu vim aqui pra cima, galera Porque aqui eu acho que eu não vou ter tanto de diferença dos meus amigos Deixa eu só ficar aqui na sombra Porque no sol De uma perna só ainda Vai ser Ai Bem Difícil Galera Eu tive uma ideia Eu vou entrar no estúdio E vou ver se eu acho alguma coisa Pra eu poder, sei lá Trollar alguém Alguma coisa pra Fazer alguém desistir, entendeu? Então é isso que eu vou fazer Eu vou entrar aqui Ai Ai Meu Deus Vou fechar E agora O que que eu vou pegar Pra poder trollar alguém? Vou olhar aqui dentro do estúdio Dentro do quartinho Onde fica as coisas guardadas Tá Barbante Cola O que você tá fazendo aqui? Você ainda deu chutar o balde pra me derrubar? Não, não, não Não foi isso, não Não foi isso, não Não foi isso Por que você derrubou o balde perto de mim? Não, o balde que Eu chutei ele sem querer Sem querer Eu vou embora É, é bom mesmo Ai, meu Deus Você acha que me engana, né? Bacana que agora Eu tô com o balde Se você voltar aqui Eu vou jogar o balde na sua canela Pra te desequilibrar Ah O que temos aqui? Olha isso, galera É aquelas espuminhas de carnaval Eu vou tentar usar isso aqui Pra fazer alguém desistir Quase que o balde me pegou Mas agora eu vou esconder aqui dentro do estúdio E ninguém vai saber que eu tô aqui Que barulho é isso? Eu acho que tá alguém vindo Eu acho que tá alguém vindo Agora eu achei o lugar perfeito Agora eu acho que ninguém aqui vai conseguir me pegar Aqui é o lugar que eu vou poder falar à vontade Ninguém vai me ver O Renaldinho, ele... Ai, 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 ai Para, para, para Freire, você conseguiu me tirar Consegui Eu fiz ele cair Eu fiz ele descer o pé no chão Olha isso Olha isso Cara, agora eu tô fora Você tá fora do jogo? Eu entrei aqui pra me esconder Não, eu sinto muito Você tem que prestar atenção Quando você tá lá no lugar Você tem que prestar atenção Quem tá lá Ah, mesmo Consegui, pessoal Ah, saco Boa, galera Uma a menos nesse desafio Bom, galera Eu não sei o que os meninos estão fazendo Mas eu tô aqui Ai, ai, ai Pera, pera, pera Foco, Larissa Eu tentei olhar pro lado Não deu certo Eu tenho que continuar olhando pra um lugar só Isso é tedioso Ai, galera Minha perna tá doendo demais Ai Tá muito difícil, galera Ficar com uma perna só Ai Minha perna tá extremamente enfadigada Não sei quanto tempo já tem de desafio Só sei que Ai, tá doendo muito Eu tô aqui em cima Desde aquela hora que o Hugo veio aqui Tentar jogar o balde da minha perna Eu acho que eu vou tentar sair daqui Pra ver também como é que os meus amigos estão Ah Descer a escada agora vai ser o pior Não sei como o Hugo Descer a escada aquela hora Ainda mais cansado assim Vai ser bem difícil Não repita isso na casa de vocês Em hipótese nenhuma Que dor Tá doendo muito Pode vir Ai 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 Minha perna Tá doendo muito Mas eu não vou Assistir É Eu fiz o Hugo desistir Só que Ai Minha perna já tá começando a doer Eu acho que foi um erro Eu ter escolhido a perna esquerda Porque eu sou desto Então tipo assim Eu estou acostumado a fazer as coisas com a perna direita É onde eu tenho mais costume Mais força e tudo mais E agora Eu não tô aguentando mais E eu não tenho muito equilíbrio, né? Vocês tão vendo que eu tô cambaleando e tal Mas agora é isso, né? Tento ficar aqui esperando Minha perna tá doendo já Ai Nossa, quase que eu apoiei Eu não posso Ai, Brenda Aguenta só mais um pouquinho Bom, gente Eu descobri que eu sou uma pessoa muito equilibrada Porque Esse jogo tá realmente muito fácil Então assim Eu queria muito saber o que tá acontecendo com os meninos Mas eu acho que Eu tô me dando muito bem nesse jogo Ai, nossa Que dor Ai 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 A vassoura quebrou, mano Caramba Tempo de eu cair, velho Mas como vocês viram Quebrou Ai Eu consegui retomar o meu equilíbrio E não perdi Será que tá bom aqui ainda? O que é isso? Chegou um pra me desconcentrar Tava bom demais pra ser verdade Só tem você no desafio? Eu não sei Eu não tô vendo ninguém Eu tô aqui sozinha Desde que você saiu Tem um tempão que o desafio começou Você tá na mesma posição Tô tentando Fala baixo pra não me desconcentrar Minha perna tá doendo Eu não tô aguentando mais ficar em pé E você tá com essa cara de... De plena Ó, Reinaldo Se você não tá conseguindo Desiste Eu não vou desistir, não São muitos anos de técnica, Reinaldo Você não conhece o que eu conheço Se a Larissa consegue Eu também vou conseguir Minha perna já tá doendo muito Tá aqui, ó Essa parte aqui Tá doendo demais Sério Eu não tô aguentando mais Eu não sei se eu vou conseguir Eu queria muito ganhar essa barra, velho Eu queria muito ganhar esse desafio, velho Porque é um desafio Eu gosto de ganhar um desafio Eu não vou aguentar Não Chega Chega Chega, eu não tô aguentando mais Eu não aguento Ai, minha perna Véi Como que é possível? O que é isso? Você escutou esse barulho? Escutei Eu acho que foi o Brenner Ai, será que ele desistiu? Ai, deve ser Menos um, né? Caraca, velho Então agora só tenho eu, você E provavelmente o Hugo O Hugo Ah, é isso Vocês estão aqui até agora? Por que que você tá andando assim? Ah, o Brenner, ele tava entrando lá na sala pra me esconder Ele foi e apertou um spray na minha cabeça E eu acabei colocando os dois pés no chão Então você perdeu É, perdi Menos dois Mas vocês estão aqui até agora Eu não acredito nisso Nossa Mas eu acho que daqui a pouco vai ficar só Larissa Mano, porque eu não tô aguentando mais, velho Nossa Tá muito difícil pra mim É, boa sorte pra você, viu? O Brenner Ai E o Hugo Pelo visto Perderam Agora o jogo tá na final Só entre eu E a Larissa E Ai, eu não vou desistir Tão fácil Para de reclamar Reclamar, Larissa Tá aí Tem que fazer barulho Me desconcentra Ai, minha pontua Ai, isso desiste, pelo amor de Deus Não Desiste Ai Eu preciso beber água Ai, eu vou ter que ir lá Não posso sair daqui Não, velho Você perdeu Por que que o chão tava molhado? Eu passei por aqui agora Eu não vi essa água e eu passei por aqui agora Como que o chão fosse que ela veio aqui? Tá tudo molhado, mano Ah, velho Não é possível que eu fique com a perna cansada esse tempo toda à toa Eu ganhei Eu ganhei uma barra de chocolate? Ganhou 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 Yes Ai, pera Tá doendo também Não tá tão de boa assim não Porque eu fiquei muito tempo, né? Mas eu ganhei uma barra de chocolate Cadê minha barra? Deixa que eu te ajudo Vamos lá Você pegar esse negócio logo Eu quero meu chocolate Eu não escorregue, hein? Ai, não acredito que eu vou ter que dar uma barra de negócio pra Larissa Que raiva Nossa, isso A barra de chocolate tá aqui na cozinha Eu não acredito que eu vou ter que dar pra vou Brenner? Você tá comendo a barra de chocolate? A minha barra de chocolate Hã? Minha barra de chocolate Eu participei desse vídeo à toa Fiquei horas lá fora em pé No pé só Pagando de plena Pra nada Era o seu prêmio Eu te deixaram aqui na cozinha Quando a gente chegou O Brenner tava se lambuzando com chocolate Eu não imaginei que ele ia comer a barra de chocolate Ainda mais que eu tinha avisado que o vencedor ia ganhar a barra Eu pensei que todo mundo ia Deixar a barra quietinha Acontece que ninguém deixou ela quietinha, né? Ela inclusive foi toda embora Igual eu vou fazer agora Como é que você come o prêmio dos outros? Ela tava aqui agora Tava aqui esperando vencer no desafio, mano Você foi e comeu tudo aqui, tudo cheio de chocolate Diz que eu comi Agora o Laís é cabulado Depois não vai querer mais participar dos desafios Porque eu ia falar que a gente não dá os prêmios O prêmio tava aqui Foi só como um pedacinho Um pedacinho, né? Ó, ó Ó Larissa! Pode ficar tranquila que depois eu te dou uma barra Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse desafio Foi um desafio de resistência com equilíbrio Foi um desafio bem complicado Eu particularmente saí do desafio suando Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Não se esqueçam também de se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo todo dia Sem exceção às 19h pra vocês Meu Instagram é Arroba Renaldinho Me sigam lá que é muito importante Meu TikTok também é Renaldinho Me sigam lá É isso, gente Até o próximo vídeo Valeu! Falou! E... PAAA! 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 A CIDADE NO BRASIL